Bom dia a todos, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Hoje eu quero falar de certas consequências jurídicas da atuação policial. Basicamente, analisando os casos do Floyd, aquele homicídio que ocorreu por parte de um policial lá em Minneapolis, nos Estados Unidos. Está tendo uma repercussão mundial e principalmente nos Estados Unidos. E o caso do adolescente João Pedro, que foi morto por um tiro de fuzil em uma ação policial lá no Rio de Janeiro. Quero explicar para vocês as similaridades desses dois casos. É claro que eu vou considerar como se aquele caso do Floyd fosse cometido por um policial brasileiro, para vocês terem a noção de como isso funciona no nosso ordenamento jurídico. Antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, você que gosta desse conteúdo que eu produzo por aqui. Se inscreva no canal, dê o like, comente aqui, isso ajuda muito. O canal é de graça, é só se inscrever, dar o like e comentar. Beleza? Bom, o que é que, para você que está meio fora do mundo, o que é que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, em Minneapolis, aparentemente um indivíduo estava cometendo um crime. Parece que ele estava com uma moeda falsa, dinheiro falso, uma nota falsa. E ele foi detido pelos policiais. E quando ele estava completamente imobilizado, um dos policiais começou a asfixiar esse indivíduo, cidadão americano, afro-americano, ele era negro, né? E ele dizendo o tempo todo que não estava conseguindo respirar, não estava conseguindo respirar. E mesmo assim o policial continuou e ele faleceu. Não é a primeira vez que isso ocorre nos Estados Unidos. Tempos atrás teve um caso bastante semelhante, né? Onde o indivíduo dizia também que não estava conseguindo respirar. Os policiais continuaram e ele faleceu. Esse é o caso americano. O caso brasileiro foi feito uma ação policial em uma das comunidades do Rio de Janeiro. E houve, aparentemente, troca de tiros entre traficantes e o grupamento policial. Esses traficantes pularam o muro de uma casa. E os policiais, tentando alvejar esses traficantes, atingiram um adolescente. O adolescente João Pedro, que também era negro. Ele foi morto por uma bala de fuzil. Vamos lá. Afirmando logo pra vocês. Cabe indenização do Estado. Mais uma vez, vou interpretar como se aquele caso do Floyd, asfixia por parte do policial, fosse feito por um policial brasileiro aqui no Brasil, pra gente entender as consequências. Cabe, sim, indenização do Estado. O que é que vocês têm que entender logo de cara? Vocês têm que entender que, em relação aos atos dos agentes públicos, o Estado brasileiro adota a teoria do mandato. O que é isso? A teoria do órgão. O que é isso? Considera-se que os atos dos agentes públicos são atribuídos aos órgãos a que eles pertencem. Então, um policial, o ato do policial não é o ato do policial José da Silva. É o ato da Polícia Militar do Rio de Janeiro, se fosse esse o caso. Ou da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, quem responde é o órgão. E a gente, nessa matéria de responsabilidade do órgão, responsabilidade do poder público, a gente adota a teoria do risco administrativo, que diz que a responsabilidade do Estado é uma responsabilidade que a gente chama de objetiva. Não importa se o Estado agiu com culpa, com dolo, se ele queria ou não, se ele tinha intenção ou não de fazer. O Estado, no desempenho de determinadas atividades, responde pelos danos causados ao indivíduo ou à família do indivíduo. Basta que o particular, que tenha sido prejudicado por um ato do Estado, ele comprove que o fato aconteceu, ele comprove o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo. Vamos pensar nesse tiro de fuzil que foi alvejado o adolescente. Qual foi o fato? Um adolescente morreu por um tiro de fuzil em tese vindo dos policiais. Qual é o prejuízo? A morte do adolescente. Qual é o nexo de causalidade? Se não houvesse esse tiro de fuzil, esse adolescente, nesse momento, estaria vivo em tese. Então, os agentes respondem, o Estado, o poder público responde objetivamente por esses fatos. Não há que se aferiguar se o poder público teve intenção ou não. O que acontece é que, depois que é aferida a responsabilidade do poder público, é possível que o órgão entre com o que a gente chama de ação regressiva contra esse policial, nesse meu exemplo. E agora tem que ser aferida se houve edolo, se houve culpa, se houve negligência, imperícia, imprudente. E aí, é por isso que a gente chama de responsabilidade subjetiva em relação ao agente nessa ação regressiva. Mas o particular, ele não vai entrar com a ação contra o agente. Ele entra com a ação contra o órgão, contra o Estado. Isso está previsto no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Vamos ver o que diz. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Veja, não fala de intenção, sem intenção. Elas vão responder aos danos causados a terceiros. Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, nessa ação de regresso em que o órgão vai acionar o agente responsável, aí tem que se aferir se esse agente agiu com dolo, agiu com culpa, agiu com intenção, sem intenção, agiu com imprudência, imperícia, negligência. É só nessa ação de regresso. Veja, a polícia militar é um dos órgãos responsáveis pela segurança pública do Brasil, segundo o artigo 144 da nossa Constituição. E a polícia militar, por ser um órgão de segurança pública, tem uma série de prerrogativas, dentre elas a de usar a arma de fogo. Só que ela não pode usar essa arma de fogo de qualquer forma, né? Ela tem que usar essa arma de fogo com um fim excepcional de proteger a ordem pública, evitar o caos social. Então, no momento em que um policial militar, ele entra num tiroteio com traficantes e o resultado desse tiroteio é a morte de um adolescente que não tinha nada a ver com esses traficantes, Então, a polícia militar responde pelos danos causados. A polícia militar só não responderia pelos danos causados se houvesse alguma excludente de ilicitude. Lá no Código Penal, são quatro excludentes de ilicitude. A legítima defesa, o estado de necessidade, o exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Um exemplo de estrito cumprimento do dever legal. Um jovem que é traficante está trocando tiros com a polícia e a polícia alveja esse jovem e mata esse jovem. Isso é estrito cumprimento do dever legal. Nem o órgão vai ser responsável, nem o policial militar vai ser responsável. Vai ter responsabilidade civil sobre essa morte. Só que se nessa troca de tiros atingiu o terceiro que não tinha nada a ver com essa troca de tiros, não estava atuando contra os policiais, aí sim há essa responsabilidade que a gente chama de dano colateral. Do mesmo modo, lá, o policial americano. Se o agente delituoso, em tese, esse indivíduo que estaria cometendo o crime, já estava totalmente imobilizado e estava falando para o policial que não estava conseguindo respirar e o policial continua com a técnica da asfixia, continua fazendo peso sobre esse indivíduo, esse policial, ele é responsável pela morte desse indivíduo. Esse policial, em tese, está cometendo homicídio. Até porque foi divulgado vídeos de que existiam mais policiais já imobilizando esse indivíduo. Essas teses são referendadas pelos nossos tribunais superiores, são teses bem tranquilas, né? Então, se acontecesse no Brasil, tanto o caso Floyd quanto o caso João Pedro merece indenização. Ele vai ter que ser indenizado. E essa indenização é regulada pelo Código Civil. O artigo 948 do Código Civil vai dizer que, No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, 1. No pagamento das despesas com tratamento da vítima, não é o caso porque morreu, seu funeral e o luto da família, e 2. Na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando em conta a duração provável da vida da vítima. É isso. Espero que esse comentário de hoje tenha esclarecido essas questões sobre responsabilidade da atuação da polícia para vocês. Até amanhã com o próximo vídeo. Tchau!